Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Agner Claro. Se você gosta de vídeo desenvolvendo tecnologia, deixa seu like e se inscreva no canal no botão vermelho inscrever-se. Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo falando sobre o Windows 12 e algumas novas informações que estão sendo vazadas por aí, que eu resolvi trazer para vocês num compilado. Pessoal, antes de qualquer coisa, gostaria de dizer para vocês aqui que é um rumor. Igual quando aconteceu com Windows 11, que quase tudo que vazou realmente foi, esses vazamentos são de fontes confiáveis do Reddit, sites como Techmasters e até mesmo alguns aqui como Oficina e afins no Brasil. A primeira informação que está sendo colocada em quase todos os fóruns, principalmente pelos insiders, que são os testadores e o que sempre colocam, é que eles acham que a Microsoft vai manter um padrão de utilização da instalação do sistema. O que é isso? Bom, além de uma novidade que eu vou falar, o restante não muda muita coisa. Se você perceber, o instalador de Windows que existe no Windows 10 é o mesmo do Windows 7. No Windows 11 mudou um pouquinho, o conceito é parecido, o launcher também, mas é quase a mesma coisa ali. Só que o Windows 12 tem um diferencial, que é aquele TPM. E no Windows 12 vai se intensificar uma proteção de sistema para a instalação, além de um hardware um pouco mais elevado para fazer a instalação. O Windows 12, para mim, é um tiro no pé o que eles fizeram, de aplicar serviços de TPM, fazer um monte de gambiarra para você conseguir instalar sem, virou uma anarquia e, sinceramente, isso não é bom para a Microsoft Windows. Só que o Windows 12 vai vir com esse sistema um pouco mais elaborado de proteção, além de um requisito de hardware que estão sendo colocados no mínimo 8 de RAM. 8 de RAM, então imagina como que vai ser pesado. E uma outra coisa também é que ele vai ter uma partição com elementos do Linux. Sim, a Microsoft vem trabalhando bastante com essa possibilidade de unir os dois mundos. Para mim, isso é perfeito, eu gosto muito de Linux, principalmente para trabalho. Pode não ser uma coisa atrativa para geral, só que expandir a tecnologia do Linux, colocar coisas desse elemento na Microsoft, no Windows, que está em todos os computadores praticamente, vai ser muito interessante. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é alguns concepts. Eu, sinceramente, acho que os concepts estão sendo colocados, que é os vazamentos, né, que, entre aspas, é o que o pessoal acha que vai ser, eles desenham, enfim, está muito parecido com o Windows 11. Mas está igual, não muda nada praticamente. É uma mistura de Windows 11, parece um tabletzão, e está meio estranho. Eu não vou colocar informações sobre isso, porque eu, sinceramente, acho que não vai ser assim. Só que uma coisa é clara, vai ser tema claro. Olha só, está ligado aquele tema Windows 11? Que eu acho horrível, aquele plasma, eu não gosto, cara. Eu, quando instalei no Windows 11 uma vez, eu desativei isso na primeira semana. Voltei para o Windows 10, inclusive. Aquele tema, o layout, vai ser aquele layout com certeza. Por quê? A Microsoft reutiliza sempre o layout do Windows anterior, com algumas mudanças sutis. No Windows 7, ele reutilizou algumas coisas do Windows Vista. No Windows 8, ele reutilizou algumas coisas do Windows 7, só que deixou mais moderno. E o 10 é, basicamente, o Windows 8, com algumas modificações. Então, o Windows 11, que mudou bastante coisa esteticamente, vai ser a base do Windows 12, com toda a certeza. Além de algumas funcionalidades diferentes. Eu acredito que essa integração com o Linux vai abrir um portfólio melhor. Já tem no Windows 11, mas vai ser mais intensificado no 12. E para quem não ia lançar mais sistema depois do 10, né, Microsoft? Vamos ver como é que vai ser esse sistema Windows 12, que estava para vir por aí. Porque o Windows 11 foi um fracasso completo, principalmente por conta desse TPM. Esse negócio não deu certo. E eles querem intensificar. Vamos ver como é que vai ser. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Estou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis.